Oi, eu sou o Lopers e hoje vamos ver uma história de como derrotar um god no Minecraft Será que é possível? Na verdade vai ser uma batalha muito legal Uma batalha de inventários de itens pessoal, sim, muitos itens no inventário E uma verdadeira batalha de noob pro hacker god Mas parece que temos polêmicas, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos começar O que está acontecendo por aqui? Vamos ver, vamos ver que eu estou curioso Eu acho que essa é a casa do pró, é isso mesmo E esses vídeos são muito engraçados porque tudo está invertido Olha, está vendo as ferramentas para esse lado, olha a comida, a picareta fica nessa mão Está tudo errado, eu não sei porque essa pessoa joga Minecraft assim Olha a fome e a vida, a vida está de um lado e a comida do outro Isso não faz sentido algum, mas tudo bem, tudo bem Eu só quero ver a batalha mesmo Nossa, que Minecraft bonito, né? Tudo verdinho Uau Olha, esse é o noob, será? Será que esse aí é o noob, pessoal? Ah, eu acho que é o noob Nossa, o que é isso? O noob tem computador? Ah, é a casa do noob mesmo Um zumbi Uau Eu acho que o zumbi querendo atacar a vila O que ele vai fazer? Olá Zumbi Ele está olhando a casa do pró Olha lá, está pensando um plano mirabolente Ah, o que ele vai fazer? Ele só aqui, olha Olha lá o pró Ostentação, sem limites Jogando diamante para todo lado Esse pró é coisa de doido Vai zumbi, isso é ali mesmo que você deve ir Derrote o pró E acabe com ele Para ele parar de ficar se exibindo O que ele está vendo? Eu não estou entendendo Olha, uma entrada no telhado Ah, aí o pró cometeu um grande erro Ele vai pegar um pouco de blocos De grama Uau Isso, pega blocos Pegue blocos Ele vai subir Nossa E agora? Ah, ele vai pegar o pró Não Ele derrotou o pró O zumbi E pegou os diamantes O pack de diamantes Está invertido Inventaram do zumbi também Corre Corre, corre Não era mais fácil ele ter entrado pela porta no começo? Uau Então o pró Já foi derrotado por um super zumbi E o noob Ainda está ali Só olhando Olhando para lá Olhando para cá E nada de bom O noob não faz nada mesmo Só fica ali Se bem que a casa dele está bonita Olha lá Ele tem computador Esse noob aí está estiloso Está moderno Essa casa não é tão de noob não, hein, pessoal Essa casa está bonita demais O que ele vai fazer? Ai, ai, ai Estou curioso, hein Estou muito curioso Vamos ver, vamos ver Veremos Veremos O que ele está aprontando Dessa vez, pessoal Onde ele vai? Onde é que ele está indo? Espera Esse é o noob? Ou é o pró? Não, aquele ali era o pró Ele estava de diamante O pró já viu que o noob saiu de casa Ah, é outro dia então Aquele dia lá do zumbi foi apenas um dia Ah, ele está indo minerar o noob Para conseguir ferramentas e coisas melhores Agora entendi E o pró vai aprontar alguma armadilha com ele Certeza que vai ter alguma armadilha Nossa, que escuridão Faz uma tocha, amigo Faz uma tocha Ah, e o pró Olha lá, o pró viu que ele entrou na mineração Ele vai entrar também E agora? Olha lá ele minerando Tranquilamente O noob está minerando em linha reta Ele não consegue achar ferro Só encontra carvão Um pouquinho mais para baixo ele encontrava carvão Mas ele é noob Não, tem cascalho ali Vai cair na cabeça dele Eu falei Não Um noob é terrível O noob é muito ruim, pessoal Mas ele é o mais engraçado de todos É, todo mundo já foi um noob no Minecraft Quando você começa é natural Você se torna um noob Depois você vai jogando e jogando E vira um pró E depois você vira uma lenda Um hacker Sabe mexer em comandos e configurações do Minecraft E depois você vira a lenda da lenda Os gods Que daí você realmente zerou o jogo Você sabe tudo Até mesmo criar outro Minecraft Você cria O que ele está fazendo? Minerando ferro? O pró minera ferro? Olha, ele achou diamantes Uou Enquanto eles estavam ali minerando O hacker apareceu na vila Uou O que ele vai fazer? Ah, tinha que ser, né? Voando o hacker Ele vai fazer maldades Vai vir com TNT E vai destruir a casa de todo mundo Estou até vendo Não Olha lá Casa do noob e casa do pró Ah, ele vai no noob Não, ele vai no noob Coitadinho Coitadinho do noob Nossa Não, 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 não Essa casa já era Vai pro Beleléu Essa casa vai ser destruída Nossa, olha o tanto Até dentro da casa ele colocou o TNT Estacionando 3, 2, 1 Uou Nossa, coitado Não, o hacker malvado O que ele vai fazer agora? Olha lá, o noob já viu a casa dele Toda destruída Ele não está acreditando no que está vendo Não Não, 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 não Nossa, ele está triste demais, pessoal O noob ficou bravo Olha a cara de bravo dele Ele está bravo O que ele está fazendo? Por que ele foi atacar um zumbi? Ele não está atacando Ele está atraindo zumbi Hum Inteligente Olha, o noob está muito bravo Pegou a espada Uou O que ele está fazendo? Para que ele está derrotando um zumbi? Será que esse zumbi vai dar algum item para ele? Eu acho que ele achou que foi o Pro Que explodiu a casa dele E não o hacker Nossa, esse virar de zumbi é muito forte Ele é imortal Vai Acaba com ele, noob Derrota Isso Conseguiu Isso mesmo Derrotou o zumbi villager E agora? Pegou a super metralhadora O que é isso? O noob está realmente muito bravo E o que ele vai fazer? Não É um lança-granadas Está explodindo a vida inteira De tão bravo que ele está Olha Ele viu o hacker O noob vai derrotar o hacker Não Não Ele vai derrotar o hacker Não acredito Primeira vez na história que o noob vai derrotar o hacker Não é possível Não é possível Vai noob Acaba com ele Estamos torcendo por você Vai 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 Usa Lança-granada Isso Uou Ele usou Nossa, o hacker Ele derrotou o hacker E agora? Ele está bravo ainda Ele está muito bravo O que você vai me aprontar dessa vez, noob? Derrotando mais villards ainda Uou Olha, mais uma casa Só do proc Ele nem mexeu Que coisa incrível O noob finalmente Ficou forte Espero que vocês tenham gostado Derrotaram o hacker Eu estou Eu não estou acreditando Até o próximo vídeo Tchau Tchau